O embaixador da República da Coreia do Sul no Brasil, Lijon Gwan, foi recebido com honras militares em sua visita ao Palácio Piratini. O governador, José Ivo Sartori, que recebeu o diplomata em seu gabinete, discutiu propostas para estreitar as relações com o país asiático. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Fábio Branco, também participou do encontro. Nós queremos fortalecer essa relação. Então, para nós, a vinda do embaixador também demonstra que toda essa política que o governador nos determinou de mostrar o Rio Grande do Sul e o potencial do Rio Grande do Sul, demonstra que começa a dar resultado vindo e recebendo essas visitas e, principalmente, o embaixador se colocando à disposição para fortalecer esses laços, sejam econômicos, sejam científicos, sejam culturais. E o trabalho que nós estamos fazendo, de ter uma política mais agressiva, de estar mais indo ao encontro dessa política internacional, ela faz com que realmente, e o que nós queremos, é que o Rio Grande do Sul seja a porta de entrada desses investimentos internacionais para o Brasil. O embaixador disse que acredita muito no potencial do Rio Grande do Sul e que a visita teve como objetivo principal destacar o interesse do país em firmar parcerias com o Estado. Legenda Adriana Zanotto